E aí meus manos? No vídeo de hoje iremos assistir aos The Boys reagindo aos Transformers. Então se vocês gostaram do vídeo, parece que você já deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora, bora pro vídeo! Não, 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 não. Nós somos robôs autonomem dos planetas Cybertron. Nós somos entre as pessoas agora, escutando em plain sight, mas assistindo ao deles em secretão. Esperando, protecindo. Meu nome é Optimus Prime. Pega a mina de montão, vem no som do batidão, vai ter centro atrás. Pega a mina de montão, vem no som do batidão, vai ter centro atrás. É toda a minha vida de Decepticon. Eu nunca fiz nada que valesse a pena até agora. Optimus, aceite minhas peças e você terá o poder que jamais conheceu. Compre seu destino. Vamos rodar. Me dá o seu rosto. Eu me levanto e você cai. Nunca verás que Unicron, dame esse planeta. Unicron prevalecerá. Eu vou te ensinar o verdadeiro poder de Unicron. Néstor, tenha um amigo. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Let's go Let's go We'll die And your world will be reborn Nemesis Prime I will fight anyone Who stands in my way And your world will be reborn O que é isso? 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 O que é isso?